Se você quer aprender a criar campanhas de e-mail marketing do zero, sem precisar ser um ninja do marketing digital e utilizando uma ferramenta gratuita, esse vídeo é para você. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Se você é empresário ou empreendedor e ainda não utiliza o e-mail marketing para se relacionar com seus clientes e para realizar vendas você pode estar literalmente perdendo dinheiro. Hoje o e-mail marketing é uma das ferramentas que tem o maior ROI no marketing digital. E se você está aqui vendo esse vídeo é porque você quer aprender a criar campanhas de e-mail marketing. Então, vamos logo para a prática. Mas antes disso eu só peço que você se inscreva aqui no canal para receber os conteúdos descomplicados sobre marketing digital em redes sociais. Eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos e vai aplicar aí na sua empresa. Botão inscrever-se logo aqui abaixo. Agora vamos aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar o passo a passo para você criar suas campanhas de e-mail marketing. Vamos lá então, pessoal. Essa aqui é a tela inicial da ferramenta. Assim que você clicar no link da descrição você vai ser redirecionado aqui para essa página e aqui você só precisa criar a sua conta gratuitamente na ferramenta. Caso você não tenha muito conhecimento em inglês e se você estiver utilizando o navegador Google Chrome tem um segredinho aqui que você pode fazer para traduzir toda a página. Não vai ficar exatamente a tradução perfeita da ferramenta, mas funciona muito bem caso você não tenha conhecimento em inglês. O que você precisa fazer? Botão direito em qualquer lugar aqui da página, traduzir para português e daí o navegador vai fazer a tradução aqui da ferramenta. Daí é só você clicar aqui em inscrever-se gratuitamente. E aqui você vai precisar colocar suas informações, o seu e-mail que você vai utilizar, nome de usuário e senha. Então eu vou colocar aqui o e-mail que eu vou utilizar. Meu nome de usuário e minha senha. Lembrando que vai aparecer algum recado aqui embaixo se sua senha não estiver dentro das características que essa senha precisa ter. Se a senha estiver correta aí vai aparecer essa mensagem, sua senha está segura, está tudo pronto. Daí basta selecionar a opção inscrever-se e daí você vai criar sua conta aqui dentro da ferramenta. Aconteceu de o nome Darlan aqui na ferramenta já existir, eu já tenho uma outra conta aqui na ferramenta. Então eu vou precisar colocar um outro nome de usuário. coloquei aqui o nome de usuário, vou clicar novamente para me cadastrar. E pronto, agora deu certo. Aí o que acontece? Depois de se cadastrar aqui na ferramenta você precisa verificar esse e-mail para dizer realmente que esse e-mail é seu. Então a ferramenta MailChimp vai enviar uma mensagem para esse e-mail que você cadastrou aqui e você precisa fazer uma confirmação. Então eu vou abrir aqui o e-mail, vou atualizar e já está aqui a mensagem, ative a sua conta do MailChimp. Daí você precisa clicar nesse link dentro do seu e-mail. Aí sim você vai ativar a sua conta. Daí clicando no link do e-mail você vai ser redirecionado para essa página que você precisa confirmar que você não é um robô, que você é um humano. Então você vai clicar nesse botão, não sou um robô. Vai aguardar um pouquinho e daí você vai ser redirecionado para essa tela, onde você vai escolher qual plano você vai utilizar. Temos aqui os planos premium, standard, essencial e o plano gratuito que ele é para até 2 mil contatos, 2 mil leads. Então se você tem na sua base de e-mails até 2 mil contatos você vai conseguir trabalhar gratuitamente aqui dentro da ferramenta. Se eu não me engano você pode enviar até 12 mil mensagens para os seus contatos por mês esse valor. Então é muita mensagem, dá para você usar o plano gratuito tranquilamente. Seleciona aqui o plano gratuito, clica na opção completar, complete. E aqui você vai precisar colocar as suas informações, seu primeiro nome, último nome, nome da sua empresa, website e o seu telefone. Vou preencher aqui rapidinho. Aí eu vou clicar aqui em em continuar para avançar para a próxima etapa e daí essa próxima etapa você precisa colocar o seu endereço. Por que o seu endereço? Essa aqui é uma ferramenta muito séria, muito profissional e sempre que você se cadastra em uma ferramenta de e-mail marketing você precisa colocar as informações da sua empresa, empresa. Porque isso aqui fica em conformidade com as leis internacionais anti-spam e você pode ler essas leis aqui na própria ferramenta, é só você clicar nesse link. Então é obrigatório que você coloque os dados da sua empresa. Terminou de preencher é só clicar na opção continuar. Nós já estamos acabando aqui o processo de cadastro aqui na ferramenta. Nessa etapa a ferramenta perguntou se eu já tenho algum contato. Isso quer dizer o que? Pode incluir pessoas que se inscreveram para receber e-mails de marketing da sua organização ou receber e-mails transicionais. Se você já tiver alguma base de dados e ela for pequena, é legal você colocar aqui sim e daí você vai colocar a quantidade de assinantes que você tem ou não, dependendo da base de dados que você tenha. Eu vou colocar sim e vou selecionar aqui 500 ou menos, só de exemplo, vou clicar em continuar. Última etapa, a ferramenta pergunta o que você pretende oferecer através dos seus e-mails, bens físicos, tecnologia, serviços. Eu vou colocar aqui conteúdo original de blog e vídeo, vou clicar em continuar. Uma outra pergunta que a ferramenta coloca aqui é onde as pessoas podem acessar suas ofertas, loja de aplicativos, própria loja, site ou empresa. Eu vou colocar aqui no próprio site, site da empresa ou loja de comércio eletrônico. Vou colocar continuar e aqui você pode escolher receber ou não. Os informativos do MailChimp eu vou deixar ativado e vou clicar aqui em começar. Beleza, agora sim nós conseguimos fazer aqui o cadastro. Demora um pouquinho, mas é normal, toda ferramenta que você for trabalhar com e-mail marketing vai ter essa burocracia. Você pode fazer aqui algumas conexões, conectar a sua ferramenta de e-mail com o Shopify, o e-commerce, mas eu não vou fazer essa integração, vou pular essa etapa. Comece a criar seu primeiro e-mail. Por aqui já dá para criar, é super intuitivo se você seguir esse tutorial. Temos aqui também adicione seus contatos, comece a enviar seu e-mail. Mas nem sempre vai ter esse tutorial, então como funciona a ferramenta aqui nos menus superiores. Pessoal, antes de começar a mostrar mais sobre a ferramenta eu quero deixar um recado bastante importante que é da nossa grande parceira aqui do canal, a HostGator. Esse vídeo aqui está sendo patrocinado por ela. A HostGator é uma hospedagem de sites do tamanho da sua ideia, conta com registro de domínio, criador de sites, instalador automático de aplicações, certificado SSL grátis, contas de e-mails limitadas e diversas outras funcionalidades muito bacana para o seu negócio na internet. Então, se você quer criar um site, quer criar um negócio sólido na internet, a HostGator pode ser uma parceira muito interessante para o seu negócio. Antes de você começar a sua campanha de e-mail marketing, querer fazer a divulgação via e-mail, você precisa ter uma estrutura sólida, um site, um blog, ter conteúdo no seu site, para depois começar a fazer a campanha de e-mail marketing. Então, a HostGator pode te ajudar bastante nisso. Eu vou deixar links aqui na descrição, mostrando como você pode criar um site e-mail profissional, usando as ferramentas da HostGator. Beleza? Nós temos o menu criar, que daí você vai poder criar o seu e-mail, um modelo de e-mail, enfim, público, que é a sua audiência, os seus contatos. E as campanhas, você pode criar campanhas de e-mail aqui dentro da ferramenta. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é inserir o seu público. Se você tiver uma lista de contatos, você vai colocar aqui dentro da ferramenta para depois fazer o envio do e-mail. Então, você vai vir aqui no menu público e selecionar a opção todos os contatos. O que vai acontecer? Ele vai mostrar todos os contatos que você tem. No caso, eu só tenho o meu próprio e-mail aqui, porque eu não cadastrei ninguém ainda. E nós temos aqui alguns menus, visão geral, adicionar contatos, formulário de inscrição, configurações, enfim. Para você adicionar um e-mail de um cliente, de um possível cliente aqui na ferramenta, você pode fazer de duas formas. Tem o menu adicionar contato, que você vai selecionar a opção adicionar um assinante. Daí você pode cadastrar aqui o endereço de e-mail, primeiro nome, segundo nome, endereço, todas as informações do seu possível cliente. Até a data de aniversário você pode colocar. Só que essa opção é uma opção manual, você tem que fazer um a um. Como você pode importar mais de um contato de uma vez? Você precisa vir aqui em público, painel de audiência e daí você vai ter a opção importar seus contatos. Clicou aqui em importar seus contatos, você vai ter a opção subir um arquivo, que pode ser um CSV, um arquivo de Excel separado em vírgulas, ou um TXT. E também você pode fazer a opção copiar e colar. Daí você vai copiar uma lista de contatos e colar aqui na ferramenta. Vou clicar aqui em continuar a carregar e daí o formato dos seus contatos, eles precisam estar nessa sequência. Endereço de e-mail, primeiro nome, segundo nome e endereço, caso você tenha todas essas informações. Então vamos imaginar que você tem aí no Excel seus contatos. Eles precisam estar organizados da seguinte forma, o e-mail, o nome, que é o primeiro nome, o segundo nome e o endereço. Eles precisam estar nessa ordem para você só vir aqui, copiar e colar aqui dentro da ferramenta, que daí ele já vai colocar certinho nas colunas. Beleza? É isso que você precisa. se você não tiver o endereço, o segundo nome e o primeiro nome, tudo bem. Se você só tiver o endereço de e-mail, não tem problema, vai funcionar da mesma forma. Você vai copiar aqui, ctrl c, vai vir aqui na ferramenta, ctrl v, vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou colocar um outro endereço de e-mail, senão não vai dar certo para eu salvar. Tome muito cuidado na quantidade de contatos que você vai importar de uma única vez. Se você fizer isso com muita frequência, muita quantidade de contatos, a ferramenta pode te bloquear e cancelar sua conta. Então tome muito cuidado com isso. Por que ela faz isso? Para não existir o envio de spam. Quando você pega uma base de contatos muito grande e coloca aqui de uma vez, você pode cair no spam. A ferramenta já bloqueia você antes de você enviar sua mensagem. Então, se você for fazer a importação, importe aos poucos, 30, 40, 50 contatos. No próximo dia você importa mais uns 40 contatos. Não tenha pressa, é melhor ter uma ferramenta rodando, começar rodando devagar, do que você tentar fazer tudo de uma vez e já perder a conta. Então, coloque aos poucos. Eu vou clicar na opção continuar e daí você vai selecionar a opção. Esses e-mails que você colocou aqui vão ser inscritos, não inscritos, você vai excluir da lista. Vou colocar aqui o subscrito, que é o subscribe em inglês, na verdade. E daí você vai avançar, continuar aqui. Você pode também criar algumas tags para esses contatos. Esse contato já é um cliente, então você vai marcar a opção cliente. Não, ele não é cliente. Beleza, tira o cliente. Ele é um funcionário, um influenciador. Então você vai personalizar os contatos na sua lista. Eu não vou fazer nenhuma marcação, vou clicar aqui em continuar. Aí ele mostrou aqui um resumo. Esse contato foi reconhecido, que é o contato.com.br. Beleza, finalizar a importação e daí você vai selecionar a opção de completar a importação. Aí você já pode começar uma campanha para esses mais contatos ou então exibir os contatos importados. Como você pode ver, nós já temos dois contatos, dois assinantes aqui na nossa lista. Tem o contato, a roupa da Ardão Evandro, e tem outro e-mail que é o que eu fiz o cadastro na ferramenta. Se eu clicar aqui em todos os contatos, nós já vamos ter aqui os dois e-mails registrados. Beleza. Nós já vamos começar a criar a campanha, o e-mail marketing, para você fazer o envio para os seus contatos. Mas tem uma pergunta que o pessoal faz muito para mim e eu vou compartilhar aqui nesse vídeo, que é o seguinte. Como que você cria um formulário de captura para colocar no seu site, para captar esses e-mails, para você ir alimentando essa lista sem ter que precisar ficar copiando, colando ou cadastrando manualmente. O que você precisa fazer? Dentro aqui do seu público nós temos a opção Sign Up Forms, que são formulários de inscrição. Se você clicar aqui, aqui sim você vai criar formulários de inscrição para você divulgar no seu site, divulgar nas suas redes sociais, para você começar a captar os contatos para aumentar a sua lista de e-mails. Então você tem algumas opções, o Form Builder, que é para você criar um formulário. Se você quiser embedar, inserir no seu site, no código HTML, um formulário, é essa a opção. Se você quiser inserir um pop-up no seu site, você vai usar o pop-up subscriber. Ou se você quiser integrar com alguma outra ferramenta, Form Integrations. Então é por aqui que você faz essa essa funcionalidade de criar um formulário de inscrição. Eu não vou falar em detalhes nesse vídeo sobre o formulário de inscrição, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas se você quiser saber em detalhes como funciona essa ferramenta para você captar e-mails automatizados, deixe um comentário aqui no vídeo, e daí se tiver bastante interesse eu trago um outro vídeo com muito mais detalhes sobre essa funcionalidade. beleza? Comenta aqui no vídeo. Então vamos lá. O que você precisa fazer para criar a sua campanha? Eu vou vir aqui no menu campanhas, vou selecionar a opção todas as campanhas e daí vai estar vazio aqui obviamente, porque não criamos nada ainda, e nós vamos ter a opção criar campanha. Lembrando que aqui eu utilizei a ferramenta de tradução do Google Chrome. Então se você não tiver utilizado essa opção vai estar tudo em inglês aqui para você, mas é o mesmo procedimento, só vai mudar as palavras, a tradução delas. E daí nós vamos selecionar a opção e-mail, nós vamos criar um e-mail. Tem algumas outras opções que você pode selecionar aqui, mas hoje nós vamos focar na opção e-mail. Vou clicar aqui em e-mail. A primeira coisa que nós precisamos fazer é escolher se ela vai ser uma campanha regular, uma campanha automatizada ou uma campanha de texto simples. Eu vou manter a opção regular e daí nós precisamos colocar um nome para esse e-mail, um nome para essa campanha. Então eu vou colocar um nome para essa campanha de campanha de vendas 1 e vou clicar aqui em início. A segunda etapa é para quem nós vamos enviar essa mensagem. Aqui nós podemos editar quem são as pessoas que vão receber esse e-mail. Então se eu clicar em editar nós temos aqui, qual é a minha audiência? Se você tiver mais de um público aqui dentro da ferramenta ele vai aparecer aqui. No caso, eu acabei de criar a conta, só temos dois contatos. Então vou selecionar essa opção e daí nós podemos segmentar dentro dessa lista de contatos. Aqui está selecionada a opção todos os inscritos na audiência. Se você tiver colocado lá tags de clientes, usuários, você pode fazer por grupo ou segmento. Você pode segmentar para isso também. Nesse caso eu vou colocar todos os inscritos na minha audiência e vou clicar aqui em salvar. From, essa opção é quem vai enviar o contato, quem vai enviar a mensagem. Aqui no caso sou eu, esse aqui é meu e-mail, beleza, está ok. Vou salvar. Temos agora o subject, o assunto da mensagem. Então nós vamos adicionar um assunto, porque nós estamos falando de vendas. Então vamos imaginar que seja, não perca essa oportunidade. Você também pode colocar aqui um emoji, alguma coisa para deixar mais bacana o assunto do seu e-mail. Esse texto de pré-visualização aqui você não precisa preencher, não é obrigatório. então eu vou só clicar aqui em salvar. Então nós já colocamos aqui para quem nós vamos enviar, quem vai enviar, que no caso sou eu, o assunto do e-mail e agora nós vamos editar o conteúdo. Temos a opção aqui design e-mail. Nós vamos criar o nosso e-mail. Vou clicar aqui em design e agora que é muito intuitivo, é muito bacana essa ferramenta, porque nós temos aqui alguns templates. Nós temos aqui uns modelos básicos de uma coluna, duas colunas, três colunas, texto simples e nós temos aqui também alguns modelos, por exemplo, vender produtos, contar uma história, follow-up, educação. Eu vou selecionar essa opção aqui, sell products, vender produtos, vou clicar nessa opção e agora sim nós abrimos aqui a nossa ferramenta de edição de e-mails. Isso aqui é muito intuitivo, por quê? Porque é de arrasta e solta. Vamos imaginar que você queira adicionar um texto aqui no topo do seu e-mail. Você vai clicar no elemento texto e vai arrastar aqui para dentro do corpo do e-mail e pronto, você já pode editar aqui o texto. Colocamos aqui um texto, eu posso editar aqui como se fosse um documento do Word, centralizar, colocar um negrito, você pode editar a fonte, vamos colocar aqui uma outra fonte. Você pode trabalhar o tamanho desse texto, então é muito intuitivo, muito bacana mesmo. Terminou de editar, salvar e fechar e daí tem vários outros elementos aqui. Você pode colocar a sua logomarca, vou clicar em editar e vou clicar na opção replace, que daí nós vamos procurar no computador uma imagem para enviar para lá. Vou clicar aqui em upload, vou selecionar aqui minha logomarca, vou clicar em abrir e pronto, nós temos a logo aqui. Só que ficou muito grande, então nós podemos editar aqui o tamanho da imagem. Ah, ficou bacana? Clicou aqui em salvar, pronto. Esse título aqui não está muito interessante, eu posso selecionar ele e clicar aqui em delete. Posso deletar esse título, clicar aqui em delete para confirmar. Pronto, nós já deletamos aqui o nosso título. Esse cabeçalho, isso aqui é um cabeçalho do nosso e-mail, nós podemos editar a cor desse cabeçalho. Vamos dar uma navegada aqui. Você pode até mesmo colocar uma imagem. Clicando em imagem você vai fazer o mesmo procedimento de enviar uma logo. Já temos a logo, está editado o cabeçalho, está bem bacana. Aqui você pode trabalhar também o tamanho desse cabeçalho, talvez seja interessante para você. E aqui no corpo do e-mail mesma coisa, nós podemos inserir imagens, botões. Esse aqui, por exemplo, Start Shopping, começar a comprar. Nós podemos inserir um outro botão aqui. Daí você vai colocar lá, comprar produto agora. Para editar esse botão, no caso, linkar para o endereço da internet, endereço de e-mail, para um arquivo. Vamos manter aqui o endereço web, vamos colocar aqui o site, por exemplo. Coloquei aqui o endereço do meu site, vou salvar e fechar e o link já vai funcionar aqui no nosso botão. Vou excluir esse botão aqui, porque eu não quero ele. Você também pode editar o botão. Clicou aqui no editar, temos aqui o estilo do botão, então você pode trabalhar as bordas do seu botão, a cor do seu botão. Vou colocar um botão verde. Verde fica bacana. Temos várias configurações, o tamanho do botão, várias coisas mesmo. Em configurações também temos o alinhamento desse botão. Então, cada elemento que você estiver navegando aqui dentro da ferramenta, você vai conseguir editar individualmente. Para adicionar a foto, aqui no caso, você vem aqui no lapisinho, que é para editar, e daí você precisa selecionar a opção replace, que é substituir a tradução. Vem aqui em upload, você vai procurar uma imagem dentro do seu computador, daí você envia uma imagem ali para dentro do seu e-mail. É bem simples de fazer. Para editar o texto, os blocos de texto, a mesma coisa, é só clicar aqui no lápis, você já vai ter o editor de texto aqui dentro. É bem simples de fazer. A mesma coisa aqui, você vai ter a opção para editar as imagens separadamente. Coluna 1, então essa primeira coluna, você pode alterar a imagem da coluna, o texto, esse texto aqui, o link aqui também. Coluna 2, mesma coisa, você edita as informações da coluna 2. Aí nós temos um rodapé, lembrando sempre que você precisa salvar e fechar, sempre que fizer uma edição. Temos aqui o rodapé, você pode trabalhar também o distanciamento desse rodapé. Temos aqui os ícones sociais no rodapé do e-mail, você pode trabalhar o link do seu Facebook, Twitter, você pode adicionar um outro serviço, aqui no caso não é e-mail, eu quero inserir aqui o YouTube. Vamos procurar aqui. YouTube, daí você vai colocar aqui o link do seu canal no YouTube, enfim. A única coisa que você não pode editar aqui no e-mail são as informações de contato. Isso aqui ele vai puxar automático lá do seu cadastro, o nome, endereço, as informações de contato, elas precisam estar no rodapé do e-mail para ficar dentro das políticas anti-spam. Então isso aqui você não pode remover. Se você remover tem chances do seu e-mail cair no sistema e você ser penalizado. Então isso aqui você sempre mantenha dessa forma. Talvez você só traduza isso aqui para ficar melhor para o seu público entender. Depois de fazer as edições que você deseja é só clicar em salvar e fechar. É claro que eu não editei todo o e-mail aqui para não demorar muito o vídeo. Aqui em cima nós temos a opção de preview, pré-visualizar. Temos aqui a opção entrar no modo de pré-visualização e daí você vai ver como ficaria esse e-mail no desktop e mobile. Fica bem legal para você ver como vai ficar no celular. Eu vou fechar aqui. Ainda em preview nós temos aqui enviar um e-mail de teste. Você pode colocar aqui o seu endereço de e-mail e clicar em enviar um teste. Aí você vai receber no seu e-mail essa mensagem para você ver como que ficou. Eu sempre faço isso quando vou mandar uma mensagem só para ver se tem algum texto errado, o link está funcionando. Isso aqui é bem interessante de fazer. Terminou de editar, terminou de testar, você vai clicar aqui em continuar e apareceu essa mensagem porque tem um conteúdo aqui no e-mail que eu ainda não editei. No caso essa imagem. É uma imagem modelo. Não editei essa imagem. Por isso que ele está dando esse recado. Tem outros conteúdos de que eu não editei nada. Então a ferramenta sabe que eu não editei. Então ela fala, ué, tem coisa errada. Na sua mensagem, se você tiver editado, colocado todas as informações, não vai aparecer esse recado. Eu vou clicar aqui, sair mesmo assim, só para avançar para a próxima etapa. E aqui o que você vai ver? Um resumo total da sua mensagem. Nós já selecionamos aqui para quem nós vamos enviar, enviar, quem vai enviar a mensagem, o assunto da mensagem e o conteúdo. Como você pode ver o conteúdo está com um xizinho aqui. O que significa? Que tem coisa para arrumar no conteúdo. Então eu preciso arrumar antes de enviar essa mensagem. Se eu não arrumar, está o xizinho aqui. Se eu não arrumar isso aqui eu não consigo enviar. Está vendo o botão de send, de enviar, não consigo enviar. Então eu vou precisar editar. Vou editar rapidinho aqui na mágica do YouTube. Pronto, já editei aqui, coloquei umas imagens, informações aleatórias, só para dar certo aqui. E para você finalizar a sua campanha você tem duas opções. A opção programar, só que infelizmente essa opção só está disponível para você utilizar na versão paga da ferramenta. Infelizmente nós não temos essa possibilidade. Se você montou seu e-mail e não quer enviar agora, você pode clicar aqui na opção terminar depois, que é finish later. Aí você pode enviar na hora, no momento que você precisar enviar essa mensagem. Ou então você clica aqui em send, em enviar, que você consegue enviar agora. Aí ele vai perguntar, posso enviar a mensagem para os seus dois inscritos? Enviar agora ou cancelar? Clicando em enviar agora a mensagem vai ser disparada para para os seus contatos que estão na lista. E aqui beleza, ele dá uma mensagem confirmada, a mensagem foi enviada. E assim que você vier aqui em todas as campanhas, você vai ter essa mensagem, campanha de vendas 1. E você pode ver algumas informações aqui no ver dados. Temos aqui também o ver e-mail, você consegue visualizar a mensagem que foi enviada. Vou clicar aqui em voltar e daí nós conseguimos ver o relatório desse e-mail. Vou clicar aqui em ver relatório. Então temos aqui taxa de abertura em 0% e taxa de cliques em 0%. Ninguém abriu o e-mail ainda para ter esse tipo de informação, mas por aqui você consegue ter uma visão geral de cada campanha que você envia. Voltando aqui em todas as campanhas, vamos ver a mensagem está enviando ainda. Ela não foi enviada, provavelmente ela caiu em uma fila de envios. Talvez a ferramenta esteja processando o envio dessa mensagem. Principalmente por ser uma conta nova, talvez ele vai demorar um pouquinho para enviar, coisa de alguns minutos para fazer esse envio. Quando aparecer enviado isso quer dizer que a campanha deu certo, foi enviada e você já vai conseguir ver os dados aqui, os relatórios de quem clicou, quem abriu no seu e-mail. Beleza? Esse vídeo aqui foi um pouquinho grande, não teria como fazer menor esse vídeo para te mostrar como funciona uma ferramenta de e-mail marketing, como você envia o e-mail marketing, cria sua campanha, cadastra seus contatos. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Se você gostou não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que isso ajuda bastante o canal a crescer. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.